Música All you people in the house Get up and scream and shout Say hey, hey, hey Música 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 Me lembraram do meu bandeiro The joke's on you! Eita porra, olha pra outra, eita porra, eita porra, vambora Pimp, vambora Pimp, eu preciso ganhar 5 seguidas Pimp, joga 3 hard nessa porra 5? Mas vamos, vamos, vamos que vamos, se você ganhar 5 seguidas você vai parar onde? Eu ganho 20 e perco 7, é a meta, e aí amanhã eu dobro a meta Entendi, first blood mid, cara, tá puxando igual um retratado O banco do Brasil parece que ele quer tomar um dunk, hein cara Só vem, só vem Nem, aí você trolou, tá, volta ainda essa porra, não, 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 eu só paro na base Foda-se, só mata isso, pelo amor de Deus Se fuder, ó, mas caralho, cara, ele deu um passinho, passinho brabo, vai botar o pé na lane e eu já vou tá aí Fala mais, fala mais, fala mais que ela não tá ouvindo, fala mais alto Será? Desculpa, eu esqueci, cara Tá chegando, chegou Calma aí que eu vou fazer o sapinho, né, aqui Aí trolou, né? Tá aqui. A Elise tá aí, pô. É óbvio que ela tá aí. Ah, mas... Ela jogou o que sabe. Ela jogou o que sabe. Eu tenho Ward em 10, Felipe. Será que ela tá ali esperando? Ela tá fazendo a periquita ali, ó. Ah, então mata essa Talila, pô. Calma aí. Pera aí, olha só aí. Ó, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Ih, ela não faz nada aí, não, bicho. Tá morto, tá morto, tá morto. Mata a Elise, pelo amor de Deus, Felipe. Não, eu não mato. Aí me fudir, fião. Aí se que me fudir, se me beija, né, velho? Relaxa, fião. Confia. Porque ela... Aí fudeu. Aí ela guardou ali. Dibrou eu. É. O Lecim não tá tão cal... Eita. Tá de boa. Vamos só respirar, jogar na calma. Tá em casa esse jogo. O jogo tá meio difícil, mas tá de boa. Elise tá no Golem. Ou a gente mata a Talia, ou a gente mata ela no Red. Bata a Talia, pô. Bata essa vagabunda. Boa, fião. Gastão, exaust. Já tem flecha ainda. Olha a Elise aqui. Olha o Kappa Klaus chegando. Tô chegando horrível, hein. Vamos, 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 vamos. Caralho, veio o bom de todo. Assistência moral. Jogou o que sabe aí no top, hein? Parabéns. É. Ela só matou porque a minha assistência foi moral. Ah, você deu a confiança, né, pra ela. Mas foi o Orph. Eu peguei uma wave aqui. O pior que eu te falar aqui, mano. Tá embaçado jogar de Lecim, hein? Tô percebendo. Tá muito fraco. Tô percebendo que tá embaçado. Caraca, viado. Sem querer, farfar. Ah, esse herói já foi mais forte, cara. Tá de boa. Vem aqui, Riven. Vamos dar mais cara. Ah, olha esse cara aqui, olha esse cara aqui, olha esse cara aqui. Meu, aí tá jogando o que sabe, hein. Vem, 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 vem. Meu, óbvio. O quê? Oh, oh, oh. Para. O fino, o fino. O fino foi jogado nessa mid lane agora. Esse Elise tá fumando, sei lá, ele tá doido, né? Do bom, hein. Ele tá fumando o que deixa tonto. Ó, o bot, até o bot tá encaminhado ali depois da presença que eu fiz lá. Oi! Oi! Tá tudo bem aí? Oi, espirro, porra. Vou seguir a caldo coach grátis e vou comprar três pins, que aí eu acho que dá pra jogar de Lecim. Meu Deus. O Thalia vai se matar, velho. Meu Deus. E vem o V9. Os caras te ultaram muito. Acabou. Acabou esse jogo. Acabou? Acabou, acabou. Se você viu que os caras fizeram no top agora, você ia falar, acabou. É, agora acabou. Eita, agora é a hora que a gente faz aquela cagada aqui da chance. Não, 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 não. Vem cá, vem cá, vem cá. Não sei você, eu já dei recalque. Eu acho que a gente não precisa comprar isso, porque jogo passado, a gente... Tá bom, tá bom. Demorou, demorou. Puta de pariu, eu matava sete, velho. Eu matava o sete, velho. Eu vi, tava full confiante. Jogou o que sabe, hein, nessa jogada aí. Ai, matei um, eu matava o sete, velho. Sua sorte é que você tem um jungle extremamente eficiente. Mano, deixa o IV aí. Se deixar o IV aí, gosta. Eita, porra. Aí, acabou a ward. Aí, a eficiência foi me elevado, hein? Aí, acabou a ward, né? Deixa o IV, deixa o IV, deixa o IV, deixa o IV. Que isso, Pim? Que tá fumando o seu olho? Não, não, pô. Fusoninha, pô. Mano, se der que é o IV. Eu não tenho o IV, pô. Esse que é o problema. Se tivesse o IV, eu matava ela ali. Vamos ao top, vamos ao top. Tá sem ult e fresh. Aí, o cal, né? Double kill. Confia, confia. Quase mandei a... Quê? Quase, quase que eu mato a Riven ainda, cara. Não, tipo, o Lessin não tá tão forte, mas dá pra jogar ainda. Tá minha, tá ali, é, velho. O nego sabe disso. Vou comprar até três pink aqui, porque o negócio tá feio, cara. Elise, que tô, repórter no fim, por favor. Cabe, tá, cara. Felipe, a gente consegue fazer uma jogada avançada aqui na... Fez out, fez out, fez out. É, é só matar, então, pô. Mata aí. Aí, tá jogando o que sabe, hein. Eita. Eita. Meu amigo. E aí, espectador? Tá narrando essa porra? Que fase. É o Tobuco? Easy, easy. Aqui, ó, maestria. Cê é louco. Cê não matou o cara, velho. Cê matava ela, cê tinha ult, velho. Meu. Aqui, ó. Aqui, ó. Cê, ó, Ilda. Aqui, ó. Palma. Ó, 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 ó. Batei no palma, ó, ó. Parabéns. Ah, pelo amor de Deus, aqui. Cinco anos de League of Lashs aqui na V. Eita, porra. Quero ver agora. Mata esse trem. Ah, se eu acertasse o que, eu matava. Eu matava, relaxa. Vamos matar, eu deixo. Aí, ó. Não matei, porque eu sabia que eu matava. Pô, na moral, o Nerf da Katarina tá muito imbecil, velho. Não, o Dolecim também tá surreal, bicho. Tá tomando seu cú, mano. Para a porra da passiva dela, velho. Rapaz. Ainda mais pro meu, que já era meio cego. Ó, vamos matar a Linha em 15 segundos, ó. 15. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 7. Aí... Ele e a Mano já tá junto. Aí, ó, burro, né? Não sabe mais contar. Não, ele e a Mano já tá junto, né, velho. Porra, cara. Bom, eu matei a Thalia. Eu acho que você errou na previsão, né? Até que, enfim, o Tios vai ter um vídeo pra editar agora, cara. Porra. Deve tá... Pode editar! Pode editar o vídeo, ele fala demais, meu parça. Ele deve tá agradecendo a Deus, cara. Porra. Depois de meses, sim, uma play. Vai tomar no seu cú. Vai tomar no seu cú. Olha esse jogo. Aí, agora vai dar um vídeo completo. Mas eu acho que passou muito, velho. E eu tô aqui a torre também. E também, tem a Rimmel também. Aí, o Lissi, tá bom que tá com... É, acontece. Olha o Lissi. Olha o Lissi, 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 o Lissi. Aí, tem o barucu, velho. Não dá, cara. Você fica me pressionando toda hora. Como é que eu vou fazer jogada de alto nível assim? Na partida, porra. Eita. Tô aqui, porra. Mata ela. Mato. Aí, pimpi bolas, não tem, né? Não queria falar, não. Mas eu, pelo menos, não tô fidando o time adversário. Olha, eu fiz o Lissi quitar. Já não tá bom, não? Fez o Lissi quitar. O quê? Fez o Lissi. Você que fez ela quitar. Ela viu o meu Lissi, ela já... Ah, quer que eu jogue? Eu vou jogar, então. Tá preparado? Mas você tem que acompanhar. Demorou. Quero ver. Aí, ó. Ó. Clap. 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 Esse é o Clap? Clap. Ó. Entendi. Clap. Quer ver? Eita. Clap. Entendi. Clap. Parabéns pela jogada. O cara fica tão puto com o cara que quitou que o outro pensa. Eu não vou dar surrender de raiva pra descontar nos outros três. Certeza, cara. Tá certo. Se não for isso, eu não sei o que é. Mas jogou bem, Oda. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado. Me surpreendeu. Primeiro vez de Catarina, velho. Ah? Primeiro vez, cara. Tá só testando, né? Tava... É, tava vendo as estrelas do Cammy, aí eu falei, caralho, velho. O melhor que é bom. O melhor que é bom. Mas você pegou tudo isso aí só em uma live só? O Cammy? Um jogo, você... Não, tem um vídeo no YouTube. Ah, tá. Qual play você quer fazer aí? Não, canta a play. Gente, não. A gente vai matar... Imagina. A gente vai matar todo mundo ali que tá aparecendo na ward. Tá. Vambora. Demorou. Ó. Essa aqui é a primeira. Eu vou chegar nela aqui, ó. Eita. Na review aqui. Vai, vou matar todo mundo, vai. Vai, vem, vem. Vambora, vambora. No rato, no rato. Aí, ó. Essa daqui vai ficar boa pra caralho, porra. Ih, só faltou dar o W em você. Desculpa. Relaxa. É só ele colocar a tela... Tela colorida aí na hora. Coloca a tela colorida aí, pô. Tá lá. Fizemos a play bem executada. Ó, mas foi bonita essa, hein? Caralho, moleque. Só faltou... Se eu desse o shield e você saísse vivo, ia ser Pog do Pog do PogChamp, velho. Mas eu acho que... Será que ia salvar? Não sei. Agora eu vou sair pra nós fazer outra. Vai, já aproveitar o embalo aqui, ó. Tá, demorou. Guys, vocês poderiam tentar matar eu e o Pim. 4v2. É pro YouTube. Se fizer o Milde. Sai aí, os três. Sai aí, please. É rapidão. Ah, vambora, vambora. Mas eu não tenho flash. Olha aí. Ó, a gente até se matou ali pra gente fazer a play. Sim, a gente tem que se matar, acho. Ei, tá lá no puta, desumilde. Ah, acho que eu não vou chegar a tempo de fazer essa daí. Os Milde estão... O Mário tá desumilde, hein? O Mário tá desumilde. Não, pera aí, pera aí. Deixa ele morrer. Caralho, ele tá matando todo mundo, velho. Caralho, aí o Mano tem que... Vamos pegar mais 50, mais 50. Puta aí. Tá marocco, velho. É bom. Até te honrar aqui, ó. Liderança e estratégia. Eu vou te honrar, esse vídeo de equipe é mirado. Obrigado. Ó, se a gente ganhar duas, eu pego o D1, hein, mano? Vamos lá. Caralho. É. Aí ela. Eu tento te curar o elo do Gratis, então, ou não? Tá, D1? É, esse parque... É, nosso coach tá um pouquinho melhor que a gente, hein, bicho. Uau, 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 uau! Nossa...